Hoje é dia 26, nós estamos no templo Watful, acabamos de fazer massagem nos pés. A Leandro está aqui fotografando. Esse templo aqui está bem menos cheio que o outro, que o outro local que a gente teve ontem. E esse aqui é uma parte do templo aqui atrás, perto de onde nós fizemos massagem. Aqui esse templo é conhecido como a escola da massagem. Pelo que eu li, aqui foi criada e desenvolvida a massagem tailandesa. E nós tivemos uma pequena prova disso nos nossos pés. E valeu a pena. Ali dentro é que nem pinta um lixo. Beleza, hein? Tchau. 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 Tchau.